Gente, isso é um sonho, né? Um filhote desse. É um Lhasa. Diz a lenda que doar um Lhasa dessa cor significava desejar prosperidade e sorte. Isso, essa raça, é uma raça muito antiga, é uma das raças mais antigas do mundo. Ela foi criada lá em Lhasa, que é a capital do Tibete. E existia só os nobres que podiam ter, né? A raça era só para os nobres. Os monges criavam e faziam doação aos nobres. E aí existia essa lenda, que doar um filhote macho nessa cor dourada significava desejar prosperidade e sorte. Mas eu lhe digo que é prosperidade realmente e sorte ter um pedacinho de papai do céu na nossa casa, né? Um pedacinho da natureza na nossa casa. No mínimo, no mínimo, essa pessoa é uma pessoa mais feliz, mais abençoada, mais iluminada. Tá bom? Beijo no coração de todos.